Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Posso precisar apenas de 5 ovos pequenos. Se vocês for grande, vocês usam apenas 4. Ou a quantidade que vocês preferirem, tá gente? Vamos separar as gemas da clara. Simplesmente isso, vamos bater no volume máximo até formar o ponte titili. 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de café, asa de sal. Vamos colocar aos poucos. Vamos acrescentar farinha de trigo. 2 colheres de sopa é o suficiente, tá gente? Farinha de trigo. Vamos acrescentar a ajuda das nossas claras. Olha o pôr da nossa massa, gente. Não precisa de fermento, tá? Apenas essa misturinha. Vamos levar numa frigideira anti-derente e passamos de leve a margarina ou a manteiga. Dessa forma. Vamos levar no fogo fazer nossos bolinhos. O nosso lanche maravilhoso fica super fofinho. Uma delícia, o tipo algodão. Para tomar com café ou chá, fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Boa tarde com Jesus. Beijo. 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 Obrigado.